Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio. Quando eu tinha padrão, já anda pra queixada Fica banhando o vaqueiro, derrubando uma moiada Hoje também sou vaqueiro, vivo no Brasil inteiro Tantando me dançoada Minha vida é desse jeito, graças a Deus vivo bem Não preciso ter dinheiro Cozando o corpo que tem, não sinta inveja de mim E quem quiser ser assim, seja vaqueiro também Todo final de semana, tem corrida de morão Bota a cela no cavalo, roubando no chão Namora um beijo pra chá, saindo o final da vaquejada Saiu com o troféu na mão Minha vida é desse jeito, graças a Deus vivo bem Não preciso ter dinheiro, cozando o corpo que tem Não sinta inveja de mim E quem quiser ser assim, seja vaqueiro também Não sinta inveja de mim E quem quiser ser assim, seja vaqueiro também Canal DJ Civaldo Estúdio Bora, minha amiga, na série Chá, lá no Forroza Oh, pedaço de morena Essa morena Essa morena É gentil Gostei do teu sorriso Trazendo alegria Estou no paraíso Na sua companhia Morena Morena Você é tão fofinha Morena Você é tão fofinha Você tem que ser minha Meu camarada Estou doidinho Pela morena Música Nessa banana Tem cheirinho De açucena Oh, pedaço de morena Música Música Oh, pedaço de morena Essa morena Me ama Música Oh, pedaço de morena Essa morena É gentil Gostei do teu sorriso Trazendo alegria Estou no paraíso Na sua companhia Na sua companhia Morena Morena Você é tão fofinha Morena Você tem que ser minha Música 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 Oh, meu Jair, essa é pra sacudir, meu irmão Lá no bairro onde eu moro, campanhado ou engraçado Mas tem uma brigada, com uma ruas da balade Tem uma menina linda que eu acordei Meu coração vira prazo, quando ela forçar em casa Mas tem uma menina linda que eu acordei Quando ela forçar em casa, vai buscar a minha amiga Meu pai é um pouco alente, a menina é muito bela Quando ela forçar em casa, vai buscar a minha amiga Canal DJ Civaldo Estúdio Oh, meu porrazão! Música Música Eu também já me arreio, vai pro bolso educado Acordei, me pedi, me pedi a ver Trabalho com o tempo que eu era novo Meu pai não tinha brincado Música Eu também sou um motorista, vai aumentar meu valor E esse lugar inteiro, pode me chamar Trabalho com o tempo que eu era novo Música Mas agora é diferente, tem o que acontecer Meu pai já foi pra mim, hoje não faço por eu Vou levando essa vida só que Deus me deu Vou levando essa vida só que Deus me deu Vou levando essa vida só que Deus me deu O que é isso? Achaça boa que meus braços caem Eu bebo ela só pra mim acertar Eu bebo ela e ela só pra minha cabeça E ai, deixa eu beber, deixa eu morrer, deixa eu cair Eu bebo ela e ela só pra minha cabeça E ai, deixa eu beber, deixa eu morrer, deixa eu cair Mas sem passar, deixa eu morrer, deixa eu morrer Por favor, não confunde ver quem é Foi um homem que bebeu apaixonado Morreu enviado por causa de uma mulher Foi um homem que bebeu apaixonado Morreu enviado por causa de uma mulher Achaça boa que meus braços caem Eu bebo ela só pra minha cabeça Eu bebo ela e ela só pra minha cabeça E ai, deixa eu beber, deixa eu morrer, deixa eu cair Eu bebo ela e ela só pra minha cabeça E ai, deixa eu beber, deixa eu morrer, deixa eu cair Mas sem passar, cachorro, a boca Por favor, não confunde ver quem é Foi um homem que bebeu apaixonado Morreu enviado por causa de uma mulher Foi um homem que bebeu apaixonado Morreu enviado por causa de uma mulher Morreu enviado por causa de uma mulher Morreu enviado por causa de uma mulher O nome deles é Lucas Morreu enviado por causa de uma mulher O nome deles é Lucas Produções Vai ver, vai ver, vai ver Anacélia Meu irmão Coutinho Quero um forte abraço Chão Queria mandar um forte abraço Pra minha mulher Clownessia Madalena, minha amiga de luxo Chão Eu vou me separar Casar eu não quero nunca mais saber Eu vou desmatelar e só vou parar De raparicar no dia em que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher Pra que separar se solteira é melhor Pra que ter só uma se eu posso ter mais É tantas mulheres que sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou desmatelar e só vou parar de raparicar no dia em que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e mulher Na barra com cerveja, cachaça e mulher É tentar as mulheres que sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Eu vou me separar Casar eu não quero nunca mais saber Eu vou desmatelar e só vou parar De raparicar no dia em que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na barra com cachaça, cerveja e cachaça Bora, Cleitinho, para Cleitinho Cheio! Ô, bregão! Mais um sucesso a pedido! Cheio na volta, menino! E salve o som, e salve o som Deixa o povo balançar e o clima que tá bom Aumente o som, aumenta o som O meu forró é bom, vai! E salve o som, e salve o som Deixa o povo balançar e o clima que tá bom Aumente o som, aumente o som que me manda pra chorar Sou porrozeiro, minha vida da noitada Me chamou no H2L, toco pra mortidão E a galera muito doida tá pedindo Colocar o BCD pra tocar no paredão Sou porrozeiro, minha vida da noitada Me chamou no H2L, toco pra mortidão E a galera muito doida tá pedindo Colocar o BCD pra tocar no paredão Mas meu corrom é bom, vai Deixa o povo balançar e o clima que tá bom Aumente o som, aumente o som que me manda pra chorar O meu forró é bom, vai E o clima que tá bom, aumente o som Aumente o som que me manda pra chorar Eu não vejo o paredão, é pé Essa é a firma que mais cresce no Brasil Chama na bota meu vaqueiro O meu forró é bom, e salve o som, vai E salve o som, deixa o povo balançar e o clima que tá bom Aumente o som, aumente o som que me manda pra chorar O meu forró é bom, vai E salve o som, e salve o som, deixa o povo balançar e o clima que tá bom Aumente o som, aumente o som que me manda pra chorar Sou porrozeiro, minha vida é da noitada Me chamou Ronaldo Lima, ela me sopra a mordidão E a galera muito doida tá pedindo Colocar o meu CD pra tocar no paredão Sou porrozeiro, minha vida é da noitada Me chamou o H2, ela me sopra a mordidão E a galera muito doida tá pedindo Colocar o meu CD pra tocar no paredão O meu forró é bom, vai E salve o som, e salve o som deixa o povo balançar e o clima que tá bom Aumente o som, aumente o som que me manda pra chorar O meu forró é bom, vai E salve o som, e salve o som Deixa o povo balançar e o clima que tá bom Aumente o som, aumente o som que me manda pra chorar Tem nome de meu jeito, eu tô rompendo Bora pra quê? Eu sou o vaqueiro abençoado por Deus e a bizarra do vaqueiro Chama Meu nome da minha mulher que é a Anice, agora é a Daliana Toca meu swing Chama mais um, essa é a lua cartão, mozul Bora Alô, meu compasão Traga minha cerveja, filho de moeda Minha vizinha tem um fosca, o bicho de onde pega Já fez clamar e a gente tem que empurrar Dá meu amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Fusca só pega e macha Minha vizinha tem um fosca, o bicho de onde pega Toda vez que ele vai sair a gente tem que empurra Dá meu amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Fusca só pega e macha Então empurra, empurra do capu, não busca dela Empurra, empurra, empurra no capo do buscadela Empurra, empurra no capo do buscadela Se o bichinho não pegar, eu bato ele na vagalha Empurra, empurra no capo do buscadela Empurra, empurra no capo do buscadela Empurra, empurra no capo do buscadela Se o bichinho não pegar, eu bato ele Seu vaqueiro abençoa por Deus Chama na bota meu vaqueiro Tchau Minha vizinha tem um busca, eu deixo um rodo de pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Meu amigo, meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do busca é só pegar Minha vizinha tem um busca, eu deixo um rodo de pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Meu amigo, meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do busca é só pegar E vão empurrar, empurrar, no capo do busca dela Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, no capo do busca dela Se o bichinho não pegar, eu bato ele não Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, no capo do busca dela Empurra, empurra, no capo do busca dela Se o bichinho não pegar, eu bato ele não Esse é o vaqueiro, abençoado por Deus! Esse é o vaqueiro Ronaldo Lima Chama na bota, menino Bora, meu Jair do Acordeão Esse é meu parrado bom Chama Bora, meu parceiro Aliançal Chama Esse é mais um CD exclusivo Do canal DJ Sivaldo Estúdio